Aos poucos, o abastecimento volta à normalidade no Rio Grande do Sul. É o resultado do fim da greve dos caminhoneiros e das ações tomadas pelo gabinete de crise criado pelo governador José Ivo Sartori para minimizar os efeitos da paralisação no Estado. A principal medida adotada pelo comitê foi a de mobilizar brigadianos e bombeiros para fazer a escolta de caminhões e assim permitir o transporte de itens essenciais. Desde domingo foram escoltados 1.760 veículos que levaram principalmente combustíveis, alimentos perecíveis, ração animal e gás de cozinha. Nós como governantes temos que olhar para os milhões de gaúchos. São 11 milhões e 300 mil gaúchos como um todo que mesmo apoiassem essa situação, mas diante da decisão do governo federal de dar atenção a todos esses setores, nós achamos conveniente agora também de ver que o trabalho conjunto de todas as forças do governo estadual, das organizações municipais, das organizações federais, todos trabalhando integradamente com a coordenação do vice-governador Cairoli, deu a oportunidade de chegarmos a este nível de um pouco de tranquilidade. Agora vamos vencendo as dificuldades no dia a dia com serenidade, com todo mundo, sem aventura nenhuma. A aventura não ajuda a solucionar problemas e dificuldades. O balanço geral das ações foi divulgado nesta sexta-feira em coletiva de imprensa na sede do gabinete de crise no Departamento de Comando e Controle Integrado da Secretaria da Segurança Pública em Porto Alegre. Apesar do fim da greve, o comitê vai permanecer mobilizado. Nos organizar para a gente trabalhar de uma forma em que a gente utilizasse todas as forças do Estado, da União e dos municípios que estavam à disposição. Então a gente teve que fazer uma organização complexa e cada dia a gente aprendia, a gente ia clicando as nossas estruturas, as nossas ferramentas para que a gente pudesse atender. E no balanço de tudo aí nós tivemos algumas prisões, a gente teve poucos conflitos e a gente conseguiu abastecer de uma forma muito eficiente todo o Estado.